Olá, voltamos ao vivo com mais informações pra você da apuração das eleições 2024. Estamos aqui agora no objetivo, no colégio objetivo, está do lado de fora, se observa que nós estamos aqui perto da Avenida Teadentes. Aqui nós temos aí as filipetas com as informações. Vamos dar uma checadinha aqui numa das sessões. Cabo Jean teve 77 votos, Guto Iça teve 170. Chumbinho teve 10 votos, portanto, nessa sessão no objetivo. Mais uma sessão aqui, vamos checar os resultados, portanto, aqui não tem prefeito, cadê prefeito? Só o vereador? Ah, está aqui, está aqui. Temos aqui, prefeito Cabo Jean teve 70 votos, Guto Iça 176, Chumbinho teve 8 votos. Repetindo pra você, Cabo Jean 70, Guto Iça 176, Chumbinho 8. Vamos aqui achar outra papeleta. Prefeito Cabo Jean teve 66 votos, Guto Iça 175, Chumbinho 3. Mais uma aqui do colégio objetivo, vamos checar aqui, está aí. Prefeito, nós temos Cabo Jean 69, Guto Iça 166, Chumbinho 5. Repito pra você, Cabo Jean 69, Guto Iça 166, Chumbinho 5, nesta outra papeleta, nesta outra sessão. Dá mais uma olhadinha aqui na outra sessão. Temos aí Cabo Jean 64, Guto Iça 160, Chumbinho 8. Repetindo pra você, Cabo Jean 64, Guto Iça 160, Chumbinho 8. Mais uma sessão aqui, Cabo Jean teve 75, Guto Iça 161, Chumbinho 3. Repetindo, Cabo Jean 75, Guto Iça 161, Chumbinho 3. Outra sessão, Cabo Jean teve 82, Guto Iça 173, 173, Chumbinho 4. Repito pra você, Cabo Jean 82, Guto Iça 173, Chumbinho 4. Mais uma sessão, Cabo Jean 79, Guto Iça 157, Chumbinho 12. Repetindo, Cabo Jean 79, Guto Iça 157, Chumbinho 12. Mais uma sessão, Cabo Jean 77, Guto Iça 168, Chumbinho 8. Repito, Cabo Jean 77, Guto Iça 168, Chumbinho 8. Mais uma sessão, Cabo Jean 79, Guto Iça 162, Chumbinho 8. Repito, Cabo Jean 79, Guto Iça 162, Chumbinho 8. Mais uma sessão, Cabo Jean 68, Guto Iça 184, Chumbinho 77. Aliás, Chumbinho 9, 77 é o número dele. Cabo Jean 68, Guto Iça 184, Chumbinho 9. Mais uma sessão, Cabo Jean 75, Guto Iça 181, Chumbinho 8. Repito pra você, Cabo Jean 75, Guto Iça 181, Chumbinho 8. E a última sessão aqui do Colégio Objetivo, Cabo Jean teve 72, Guto Iça 167 e Chumbinho 7. Repetindo, Cabo Jean 72, Guto Iça 167 e Chumbinho 7. São essas sessões, portanto, aqui no Colégio Objetivo de São Roque, mais uma escola central da cidade, que você conferiu a votação aqui na Tiradentes. O pessoal tá perguntando os vereadores. Vereadores são muitos os votos, não dá pra gente passar tudo agora. Mas daqui a pouquinho a gente vai passar pra você um panorama geral também das eleições, logo mais lá do nosso estúdio, lá do escritório. Vamos trazer um panorama geral das eleições 2024, vamos buscar essas informações também com o Tribunal Regional Eleitoral e com o TSE. Tá certo? São as eleições 2024, o Jornal da Economia trazendo pra você todas as informações ao vivo. Estivemos no Manelane e agora aqui no Colégio Objetivo. Agradecemos também conosco aí, Alto Posto Alasca, 41 anos de bons serviços, produtos, drogarias ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil e também suco de uva da Vinícola Góes. Uma delícia! Um abraço pra você e até mais tarde. E gostosa, hein? Nossa, bateu aqui um ventinho fresco agora, tá uma delícia. Um abração, até mais, gente!